Oi gente, hoje eu trago pra vocês um vídeo de penteados, eu vou reproduzir penteados que eu fiz com cabelo grande agora com o cabelo curto. Então a ideia desse vídeo é realmente trazer inspirações de penteados pra quem tem o corte parecido com o meu, pra quem tem o cabelo mais curto e às vezes não sabe se aquele penteado que você vê ali como referência vai dar certo ou não. Eu também não sei, entendeu? Eu vou fazer aqui junto com vocês. É realmente assim, eu vou olhar o penteado que eu fazia, vou ver a foto aqui e vou tentar reproduzir no meu cabelo agora. E aí a gente vai ver se vai dar certo, se não vai precisar adaptar nada, se vai precisar adaptar ou se realmente não, nem adaptando não dá certo, sabe? Se vocês gostam de vídeos assim, já cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos e me contem aqui nos comentários quais os outros vídeos de penteado, de cabelo no geral que vocês querem ver aqui no canal. A gente tá de olho nos comentários de vocês, estamos sempre pegando as ideias, as sugestões de vocês, então comentem bastante aqui, tá bom? Tô de olho. Então, bora lá! Vou tentar começar pelos mais simples, que não bagunçam tanto assim o cabelo e eu confesso que eu tô com dó porque gostei do meu day after hoje e vou ter que fazer penteado. Alguns penteados aí, acho que vão dar uma bagunçada no cabelo, mas faz parte, né? Vamos lá! Eu vou começar por este aqui, que é um penteado mais soltinho, meio preso, meio solto, né? Que fica com a franja solta. Esse aqui eu tenho praticamente certeza que vai dar certo, vamos lá! Eu vou começar separando umas mechinhas aqui e outras aqui. Acho que só assim tá bom. Vou pegar meus grampos. E vou fazendo um topete assim, eu deixo mais frouxinho pra dar um volume a mais, sabe? Pra fazer tipo um topete mesmo. Separar esses cachinhos aqui, dar aquela ajeitada com as mãos. Ó, vou separar esse aqui também. E pronto! Esse eu sabia que ia dar certo. Inclusive eu já faço ele, né? Eu gosto de fazer ele agora com o cabelo curto. Eu gosto mais dele agora com o cabelo curto do que antes com o cabelo comprido. Aí me contem aqui também nos comentários qual vai ser o penteado favorito de vocês, tá? O próximo penteado é um rabo de cavalo com um torcidinho assim na frente. Eu lembro que eu gostava muito de fazer esse penteado com o cabelo comprido. Mas agora eu realmente tenho as minhas dúvidas. Era mais despojado assim, eu tipo não aplicava produto, eu acho, sabe? Então ó, só fazer um torcidinho aqui. Prender com o grampo. Outro torcidinho aqui. Prender com o grampo. Olha, aqui quase que deu um penteado. E amarrar aqui. Não vai rolar, eu acho, gente. Eu acho que tá bem curto, mas vamos ver. Porque eu fazia tipo isso, sabe? É, não, ó. Pera, deixa eu tentar puxar mais assim. Gente, sabe o que eu acabei gostando? Eu acho que se eu usar o secador pra dar uma desencolhida aqui, só pra não ficar tipo os cachinhos muito assim, talvez dê uma realçada. E uma curiosidade, eu nunca mais usei o secador pra desencolher o cabelo, acreditam? Eu realmente não uso mais. E eu acho que isso tem colaborado pra saúde do cabelo, sabe? Pro brilho. O cabelo fica mais bem cuidado mesmo. Ó, ficou assim. Ai, eu gostei. Achei que ficou bem vintage. Ainda mais com essa blusa que eu tô, bem camponesa. Próximo penteado vai ser esse daí. Coque abacaxi ou rabo abacaxi ou afropulf com franja, enfim, não sei como você costuma chamar. É um penteado lindo, fica super despojado, mas de uns tempos pra cá eu não tenho feito tanto. Então vamos ver se dá certo pra fazer agora com cabelo curto, porque quem sabe eu até descubro um novo penteado, né? Ó, eu vou separar aqui a franja. Aí, eu lembro que quando eu tinha o cabelo bem curtinho, eu usava uma meia. Vocês lembram disso? Eu usava uma meia do meu pai e amarrava assim, ia puxando. Mas, eu acho que agora dá pra usar o rabicó. Deixa eu ver aqui. Porque eu fazia isso quando era muito curtinho mesmo, né? Assim que eu fiz Big Shop. Mas é que agora acho que com rabicó dá, ó. Deixa eu ver. Aí dá uma volta só. E vai ajeitando com as mãos. Olha só que dá certo. Curtinho. Curtinho. Aí, eu sempre gosto de deixar de lado, assim, tipo, do lado que tá a franja. Eu vou ajeitando aqui com as mãos. Vou precisar prender aqui atrás, ó, com os grampos. Se eu tivesse com o cabelo comprido, não ia precisar desses grampos aqui. Provavelmente não iria. Mas, agora, tem que colocar, senão os fios começam a soltar aqui. Vou vir com a gelatina pra fazer o baby hair. Ah, tem um fiozinho solto aqui, ó. Soltei um fiozinho de cá. Acho que eu nem precisava, né? Nem vai fazer tanta diferença. Ó, borrifei a água. Usando um dedo liso. Fazer a mesma coisa de cá. O dedo liso aqui eu não gostei, não, gente. Vou até prender ele aqui atrás pra esconder. Porque, assim, tá melhor. Porque aqui já tem, ó, tá vendo? Muitas mechas dessa parte daqui. Então, acho que não precisa. Fica mais legal quando a mecha seca, porque aí fica mais natural. Mas acho que não vai dar tempo dela secar aqui no vídeo. Ó, vou pegar aqui agora a gelatina e a escovinha e fazer um baby hair. Toda vez que eu faço esse penteado, eu fico muito nostálgica. Porque eu usava demais, né, gente, esse tipo de penteado. Eu acho que fica com cara de mais nova mesmo. Eu não sei se eu me acho com cara de mais nova por causa do penteado em si ou porque eu usei muito esse penteado quando era mais nova. Fica aí o questionamento. Ai, eu amei, gente. Nossa, eu curti muito, muito mesmo. Vamos para o nosso próximo penteado, que é esse aí. Que a gente puxa tudo aqui, né, e deixa aqui, assim, bem lambidinho. Eu gostava muito desse penteado com o cabelo comprido. Eu acho que realçava, assim, o cabelo e dava aquele tchan, assim, sabe? Ficava bem puxadinho aqui o cabelo comprido. Mas agora, com o cabelo curto, eu não sei. Vamos ver aí como é que vai ficar. Tato com dó de puxar muito aqui, gente, que vai esticar muito o cabelo. Mas vamos lá. Fazer o quê, né? Ó, eu vou puxando aqui. E esse é o tipo de penteado que a gente puxa desde aqui, ó. Desde essas mexinhas aqui da orelha mesmo. Separei aqui essas mexas. Vou pegar aqui o rabicó. Não sei se isso vai rolar, não. E vou prendendo aqui. Agora eu vou ajeitando aqui com as mãos. Ai, penteadinho de criança, gente. É aquele penteadinho de criança ou de cachorrinho, né? Fica parecendo. Ai, gente. Ó, eu gosto desse penteado, mas com o cabelo curto... Não, ficou legal. Não, eu curto. É, não. Ficou legal. Ó, fica legal você esconder o rabicó aqui, ó. Com uma mexinha de cabelo. Passei aqui uma mexinha de cabelo. Vou prender ela aqui no final com um grampo. E aí, vou refazer aqui o baby hair. Que pra esse penteado, o que dá o charme é o baby hair. O que dá o charme é o que faz ficar parecendo mais ainda penteado de neném, né? De criancinha. Mas eu curto. Eu acho que fica mais estiloso. Tcharam! Ah, até que eu curti. Eu gostei, só que não é um dos meus favoritos daqui desse vídeo. Como eu falei, eu gostei, mas eu prefiro com o cabelo comprido. Prefiro quando eu fazia ele com o cabelo mais comprido. Eu acho que realçava mais assim, sabe? Ficava... Passava um ar mais elegante. Já desse jeito, eu acho que fica mais... Me lembra muito penteado de criança, entendeu? Com o cabelo assim, mais curtinho. Mas vai muito também do look, né? Do estilo, do que você vai compor ali, sabe? Do acessório que você vai colocar. Então, fica aí a dica pra vocês. Desses quatro penteados, me contem aqui nos comentários qual foi o favorito de vocês. Me contem se vocês querem mais vídeos nesse estilo. Tem sugestões também de outros vídeos de penteados que vocês querem ver aqui no canal. Eu até ia fazer um que é bem preso assim, tipo um coque bem baixo com trancinhas. Só que eu acho que eu já fiz ele aqui no canal. E também tem lá no meu Heels, tem lá no Instagram. Então, eu sei que é um penteado que dá certo. Eu já mostrei ele pra vocês outras vezes. Se não tiver aqui no canal, eu vou deixar o link do Heels em que eu mostro ele. E é isso. Me contem aqui nos comentários quais outros vídeos vocês querem ver, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!